Estas imagens captadas por um vídeo amador no leste da Líbia mostram que os protestos anti-regime estão a subir de tom. A Líbia prepara uma nova jornada de luta para esta quinta-feira. A oposição está a mobilizar a população através de redes sociais para aquilo que foi batizado como o dia da fúria. Adi Shaluf, membro da oposição no exílio, explica o que está em causa. As nossas reivindicações são as seguintes. Primeiro, a queda do regime e a formação de um governo de coligação que pedimos há uma semana. Uma comissão que possa adotar uma nova Constituição no país, eleições legislativas e presidenciais. Finalmente, queremos levar perante a Justiça todos os que cometeram crimes e julgar todos aqueles que foram acusados de corrupção. Sabemos que, desde 1969, se perdeu o raste a 1,5 bilhões de dólares do produto nacional e pedimos que esses fundos voltem aos cofres do Estado. Os confrontos da última noite entre manifestantes e a polícia no oeste do país terão provocado dois mortos e cerca de 40 feridos. Ao mesmo tempo, multiplicam-se os movimentos de apoio a Muammar Gaddafi. Os movimentos de apoio a Muammar Gaddafi.